Tá cheia de sujeira, meu amor? O que que tem aí na sua cabeça? Fala pra mamãe. Nossa, tá cheia de sujeira, gente. Tá cheia de sujeira. Não para de coçar. Peteleca da minha vida. Tem que tomar banho, peteleca. Tem que tomar banho, peteleca. Olha. Tá coçando o cucurucu, o cabelinho, ó. Olha isso. Olha isso, ó. Deve tá cheio mesmo, gente, de coisa. Olha lá. Oi, meu amor. Tá sujo. Oh, meu Deus. Tá sujo.